Tu já fuiste mais digna, Paulita. Um nombre casado, pai de família. Por dios... O Roberto trouxe a filha dele aqui pra nadar, Gonzales. E eu não tenho mais nada com o Roberto. Aliás, quando eu tive, ele era um homem separado da mulher. Não, eu compreendo. Pero é melhor você tomar cuidado. Essa história pode chegar aos ouvidos do juiz e... Se ele não for... Como que eu ainda respondo as suas insinuações grosseiras, hein? Porque... Quer você queira, quer não. E eu ainda sou o pai de seus filhos. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu me casei com você, Gonzales? Tu sabes muito bem onde estavas com a cabeça, Paulita. Pois você fique sabendo... Que tirando as crianças do nosso casamento... Foi um lixo, tá bom? Fica tão linda quando está zangada. Me larga, vai. Não me perturba, Gonzales. Diz... Diz... Diz que chegaria no lixo nas noites calientes que passamos juntos. Diz... Diz que quando eu me vejo não sinto nada, Paulita. Olhe em meus olhos e me diz, carinho. Eu tenho nojo... Isso. Nojo. Eu tenho nojo desprezo por você. Não se esqueça, Paulita, que quem destem quer comprar. Calma, carinho. Sai! Calma! Sai da frente! Olha! Paulita, eu acho que você ia parar com essa sua mania. Vai acabar sem nada aqui na academia. Com uma mão na frente e a outra atrás. Cafá, gente! Cafá, gente! E o que é pior? Se tem os ninhos também! Porra! Eu vivo muito solo em minha casa em Barcelona. Passo as noites sentado em minha poltrona e olhando as fotos do Fabito, da Luisita. Coitado! Um pai tão dedicado como você deve sofrer muito com essa separação. É. Eu acho que você realmente merece a guarda dos seus filhos. Verita! Eu não sei como te agradecer essas palavras de consolo. Se os juízes pensarem como ti, eu vou ser o pai mais feliz do mundo. Não! Não! Para! 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 Marçalda, não! Eu fico com uma falta de ar! Eu fico com um taquicardia. Então vocês... então vocês vamos a outro lugar? Ai, agora não! Agora não! Aqui... ai, aqui tá tão quentinho... Não, vamos... vamos ficar aqui... Vamos ficar conversando como bons amigos. Vem, me conta mais sobre as crianças. Fala, fala, fala! O Fabito é muito engraçado, sabe? A Fabito, a Luisita... a Luisita já é mais... A Maria Clara é muito chupa, né? É... É... Cada dia que eu participo mais fã dela. Liza... Vem aqui, dá uma olhada aqui, acho que tem um cisco no meu olho. Deixa eu ver... Saiu? Não... Não... Tem certeza que é cisco já é? Pode ser um cloro, sei lá... Ah, se ver a beleza... Vem aqui mais aqui na Luísita... Ah, abre aqui, tá... É... Tem um... Tem um negocinho... Luísa... Pega pra mim uma fraldinha dela aí... Deixa eu ver uma pontinha aqui... Muito vermelha? Tá, um pouquinho... Peraí, peraí, peraí... Cuidado, cuidado... Ai... Vê se saiu aí... Saiu... Saiu? Vê melhor... Obrigado, Luísa... Obrigado, Luísa... Cadê minha filha? Mar... Alguém? Ninguém pegou... Quem pegou a Maria Clara aqui? Quem pegou a criança que tava aqui no... no negócio... no banquinho?